Na aventura de hoje, o Bebê-Aranha vai estar muito pestinha destruindo todos os carros da cidade. Assim, o Homem-Aranha vai ter que apelar, e ele vai atrás de um antídoto que vai curar a TDAH desse bebê. Então ele vai atrás do nosso querido amigo Pato Marcelo Rossi, sua secretária... incrível. Sendo assim, ele vai conseguir um antídoto e vai acabar sendo enterrado. Vamos assistir até o final pra entender essa história. Bebê-Aranha volta já aqui, garoto! Vou queimar vocês! Você nunca irá me pegar, papai, porque eu sou bagunceira! Eu sei, você tá bagunceira até demais! Eu tenho que te derrotar, ainda que seja tarde! Volta aqui, Bebê! Chega fogo! Nunca irá me encontrar, papai! Duvido de você subir até aqui! Volta aqui, filho! Você tá muito desobediante! Otário, papai, troxa! Tá aqui! Tô aqui, filho! Ah, nunca iria... Ah! Ah! Não! Você encontrou eu, papai, chacalha! Tô aqui! Seu trouxa! Ah, você tá me enganado! Ah! Não, para com isso! Para com isso, que eu não gosto! Papai, eu tenho uma arma nova! Qual é essa arma nova, filho? Tá vendo na minha mão? Não, não, não! Essa não, filho! Essa não, filho! Olha o que ela faz! Olha o que ela faz! O quê? Não, filho! Para com isso! Não! Explode! Ai, Bebê! Você nunca vai me achar! Cadê você, Bebê? Cadê você, Bebê? Bebê! Ali, ali! Ali! Achei! Não, 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 não! Volta aqui, Jamal Criado! Você tem que ficar de castigo agora pra aprender o que é bom pra tosse! Você nem sabe onde eu tô? Você tá aqui, ó! Toma! Não, papai! Sabe o que eu queria? Eu queria alguma maldição pra eu poder se livrar de você! Você não vai ter maldição nenhuma! Quem vai procurar uma maldição sou eu pra te curar! Porque você tá muito mal criado e muito errado! Eu vou atrás do nosso amigo... Ai! Você não vai mexer na com isso! Toma, galera! Ai, é uma luta de espada! Briga de espada agora! Super saia de... Ai! Ai, minha perna! Eu vou fugir de você, louco! Não, bebê! Volte aqui! É, galera, parece que o Homem-Aranha tá enclincado com o seu filho super mal criado. Mas será que ele vai conseguir arcar com as consequências de ter um filho assim? Será que ele vai conseguir falar com o seu amigo pato e, sei lá, tentar vacinar o seu filho pra ele ficar do bem de novo? Eu acho difícil, né, galera? Porque quando tem um desvio de caráter assim, a criança já vai ser um capeta. Mas vamos assistir esse vídeo até o final. Fica no vídeo e vambora! Filho, eu ainda tô atrás de você! Eu tenho... Você fala que eu sou capeta, mas eu tenho TDAH! Isso é só uma desculpa pra você ser burro, filho! Volta aqui! Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Aranha Móvel e vou atrás do meu amigo pato! Uhul, cadê as garotas que estão pra chegar aqui no meu escritório? As novas garotas que eu contratei! Ah, nós estamos vendo elas. Quer saber? Vou ligar aqui pro Brandon pra ver se ele manda uma mensagem pra ver o que aconteceu com essas garotas. Deixa eu mandar um áudio. Brandon! Cadê as garotas que eu contratei? Eu não tô vendo ninguém no meu escritório! Esse cara não faz nada direito, droga! Quer saber? Eu vou pra sala de reuniões e vou aguardar as garotas chegarem pra eu poder fazer uns drinks muito engraçados! Moscou Mills, bartenders and chicken shakes! Ai, ai, ah... Senhor Pato! Isso, isso! Faz isso mesmo! É isso que eu queria! O que que o Pato tá fazendo ali na sala de reuniões? Ah, dança pro Pato! Graças a Deus você chegou, Sabrina! Agora eu vou adorar ter você como secretária! Uhul! Agora esse escritório vai ficar feliz! É, Preula! Tomara que ninguém enche o meu saco! Meu Deus! Mas que pouca vergonha! Oi, Sabrina! Dança pro Pato! Senhor Pato Marcelo Rossi! Pato Marcelo Rossi! O que que você tá fazendo aqui, Homem-Aranha? Você tem o horário marcado? Ah, na verdade, não! Eu preciso da sua ajuda porque o meu filho, ele tá muito mal criado! E eu fiquei sabendo que você tem os antídotos aí! Pera aí! Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui! O quê? É? Deixa eu olhar aqui! Ah, não! Motivo 2, eu não achei nenhum motivo pra saber o que que tem a ver com isso, Homem-Aranha! Eu quero contratar minha secretária! Mas, seu Pato, eu penso por favor! Meu filho, ele tá muito, mas muito maluco! Vou dançar com você, Sabrina! Enquanto aquele otário fica ali mexendo o saco! É sério! Olha, só tem um vídeo dele aqui explodindo um monte de carro na rua! Isso tá ficando perigoso, seu Pato! O quê? Alguém alçou ele! Ele tá explodindo o carro na cidade! Pera aí, deixa eu ver isso daqui! Sabrina! Pera aí, Sabrina! Para de dançar, Sabrina! Para! Pelo amor de Deus! Que agora... O barato ficou sério, Sabrina! Seu Pato, você não vai mais pra ela, né? Seu Pato! Ela parou, Sabrina é minha nova secretária! Olha, ele tá destruindo os carros! E eu sou um cara que tá vendendo seguro! E se explodir mais carros, o seguro vai ter que pagar mais coisas! Isso não vai dar certo, hein? Ah, então, seu Pato! Então eu acho que era um bom negócio pra você, a gente curar aquela criança! Ah, deixa eu pegar aqui na sala secreta! A porta tá fechada! Deixa eu pegar aqui, tá bem escondido aqui no lixo! Eu vou te dar esse negócio, mas você vai ter que prometer que seu filho vai parar de estragar as coisas, hein? Tá, e se o atitude do funcionário, ele vai parar de explodir tudo! E eu vou botar ele de castigo de uma vez por todas pra ele aprender o que é bom pra tosse! Pronto, deixa eu pegar aqui pra você, então! Pega aí, seu Pato! Olha o Pato! Pronto! Ah, opa! Pega aí! Na maletinha, ela vai tá na ponta da pistola! É uma pistola agora, hein? Beleza, peguei a maleta! Obrigado! É a pistola? É uma pistola! Tá aqui... Essa mesmo! Essa aqui, ó! Essa mesmo! Agora que você acertava, aí você igual acertava a vacina, não corre! Agora eu vou terminar com a Sabrina! Sabrina, dança pro Pato, dança! Obrigado, Pato! É, galera, pelo menos o Homem-Aranha conseguiu a vacina! Beleza, cheguei aqui, finalmente! Me desce quadriciclo, seu trouxa! Vira essa bunda pra cima, vira! Garoto, sai do quadriciclo, garoto! Desce daí! Não, papai! Eu quero dirigir quadriciclo e explodir todos os carros! Você voltou no baixa disso, garoto! Ah, papai, o senhor é muito bocorra! Agora com a minha arma de TDAH, vou aplicar no senhor um tranquilizante! Não! Toma! Toma, 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 toma! Agora, sabe o que eu vou fazer, papai? Não tá consciente, não? Vou jogar um monte de areia no senhor! Não! Ai, não! Não me entenda! Um monte de areia! Vai ficar só a cabecinha pra fora, papai! Tá enterrado! Please, someone help me! E por último, eu vou fazer isso daqui, papai! Não, filho! Por favor, filho! Não faça isso comigo! Filho! Vou correr daqui! Vou correr daqui! Eu não tirei! Não! Eu não consegui vaciná-lo! O pato vai ficar pistola! Filho! Eu acho que mesmo eu deitado eu consigo atirar nele! Aqui! Ah, mas que... Vou chegar perto do senhor! Só pra fazer uma gastação! Ah, eu não consegui atirar nele mesmo aqui! Ah, toma! Ah! Ah! Não! Não! Acertei o tiro! Corre! Eu te curei, safrada! Papaizinho, você quer que eu lave a louça? Yes! Agora vai! Ai, pronto! Te tirei daí, papai! Pronto! Obrigado, filho! O dia foi salvo pelo Homem-Aranha! Yeah! Galera, o Homem-Aranha conseguiu salvar o dia mais uma vez aqui no mundo do GTA V! Conseguiu salvar o seu filho e deu tudo certo! Apesar de ter sido enterrado! Então tamo junto e até a próxima! Tchau!